Ao finalizar a graduação, não perca tempo. Busque mais qualificação com as opções de pós-graduação oferecidas pela Universidade Paranaense nas mais diversas áreas do conhecimento. Sucesso profissional também tem a ver com investimento. Nesta semana, no quadro Unipar Especializa, você conhece a pós em fitoterapia e nutrição aplicada à clínica. Nesta pós em fitoterapia e nutrição aplicada à clínica, ela é uma nova proposta que a Unipar vem trazer para os praticantes ou os que também desejam praticar a prática da prescrição de fitoterápicos. Ela é voltada para todos os profissionais que podem, de acordo com seus conselhos, fazer a prática da prescrição. Então, nutricionista, farmacêutico, biomédico, médicos e áreas afins que têm essa prática ou desejam adquirir essa prática na prescrição de fitoterápicos. Visto que a fitoterapia, ela tem ganhado muito espaço e apresenta ótimos resultados nos tratamentos de diversas disfunções. Inclusive, na parte de obesidade também, ele pode ser um coadjuvante muito forte e positivo. Nós estamos com a proposta de módulos uma vez ao mês, sendo na sexta-feira à noite, sábado, manhã e tarde, com um período de 20 meses e da qual ele já executa durante esses 20 meses o trabalho de concupos não de curso. O objetivo de nós trazermos uma pós com encontros mensais é para facilitar, inclusive, o profissional que vem de outras cidades. Então, para ele não ficar se ausentando do seu trabalho por tanto tempo. Então, uma vez por mês, a gente faz esses encontros com professores todos qualificados nas áreas dos seus módulos com experiência profissionais. E temos vários professores também que são convidados de outros locais, outras cidades e outras instituições para estar compartilhando conhecimento.